Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês hoje sobre um assunto que pode causar uma tremenda confusão que é o let's e come on, uma vez que os dois podem ser traduzidos como vamos, vamos lá, alguma coisa assim Então hoje a gente vai matar de vez essa dúvida sobre quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro E o primeiro desafio pessoal é vamos ao cinema, qual que você usaria, let's ou come on? Vou dar 3 segundos para você tentar responder Ok, vou considerar que você já pausou e já fez a sua resolução, tá bom? Então esse aqui pessoal é aquele bora, bora para o cinema, vamos no cinema? Você vai usar o let's, let's go to the movies, vamos ao cinema, let's go to the movies, tá bom? E uma coisa importante pessoal é aquele bora mesmo, quando você está afirmando, bora para o cinema, bora fazer tal coisa Ele não é usado geralmente em pergunta, let's go to the movies, fica estranho, tá bom pessoal? Geralmente ele é uma afirmação Agora segundo desafio, fala sério, você fez isso mesmo? Vamos lá, 3 segundos Ok pessoal, nesse caso a gente vai usar o come on Então quando a gente está batendo o pé, tipo, fala sério, você fez isso mesmo? Você está ali, sei lá, meio que, nossa não acredito que você fez isso, não é? Come on E agora a gente vai perguntar, você fez isso mesmo? Come on, did you do it? Vamos lá, você fez isso A gente já tem aqui a pergunta no passado, né? Come on, did you do it? Agora, para a gente colocar esse mesmo, vamos colocar, did you really do it? Pronto, a gente tem essa frase final aqui, ó Come on, did you really do it? Come on, did you really do it? Repete para mim em voz bem alta aí, aonde você estiver assistindo esse vídeo Ok, vamos lá para o nosso desafio de número 3 Vamos lá, você consegue, nesse caso a gente está dando ali uma encorajada A gente está encorajando alguém Como é que a gente fala? Vamos lá então, pessoal Come on, you can do it Eu nem vou separar isso aqui em várias partes porque é uma frase pequenininha, tá bom, pessoal? Come on, you can do it Então, quando a gente encoraja alguém, a gente também pode usar o come on E o nosso desafio final aqui é o número 4 Ah, vamos lá, eu quero ir para a praia Quando você está descontente com alguma coisa que está acontecendo Quem que a gente usa? Será que é o let? Será que é o come on? Beleza, pessoal, vamos lá então Ah, come on I want to go Ah, vamos lá, eu quero ir E para a gente finalizar agora Ah, come on I want to go to the beach Repete para mim, pessoal Ah, come on I want to go to the beach Beleza, pessoal E só lembrando que o want to, quando você fala rapidinho I wanna Ah, come on I wanna go to the beach A gente pode juntar então, né? E deixar um pouquinho mais natural a maneira que a gente faz a leitura Então vamos recapitular, pessoal Quando eu quero fazer aquele bora, né? Tipo, ah, vamos para o cinema Vamos para o restaurante A gente usa o let Quando eu quero falar Fala sério Nossa, eu não acredito que tal coisa aconteceu Eu posso usar come on Quando você quer encorajar alguém Você também pode usar o come on Vamos lá, você consegue come on You can do it E quando você está batendo o pé ali Não satisfeito com tal coisa A pessoa quer fazer uma outra coisa que você não quer Sei lá, alguma coisa nesse sentido Você também pode usar o come on Ah, vamos lá Eu quero ir para a praia Ah, come on I wanna go to the beach E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida E a gente se vê nos nossos próximos vídeos Um abraço Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança